A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. querido irmão, querida irmã, dentro de tantas riquezas do evangelho que hoje ouvimos, quero tirar junto com você uma frase, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós gostaríamos que todos acreditassem em Jesus. Sonhamos com todo mundo evangelizado, Mas nosso Senhor, na sua misericórdia e na sua bondade, quis depender este, para que o mundo creia, de uma atitude de nossa parte. Que muitas vezes tratamos com certo relaxamento. Que todos sejam um, para que o mundo creia. Nós às vezes queremos que o mundo creia, para nós sermos um. Desafio para as igrejas cristãs, que precisariam encontrar cada dia mais o caminho da unidade. Desafio para as nossas comunidades paroquiais e outras comunidades, movimentos, grupos, serviços, tudo que existe na igreja. Vejam o desastre que faz a desunidade. O estrago que nós permitimos em nossas estruturas de igreja. Vejam as nossas famílias como são tantas vezes desunidas e sendo desunidas não contribuem para que as pessoas acreditem. O esforço tem que ser acompanhado, é claro, da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não conseguimos ser uma coisa só, não conseguimos ser unidos, não conseguimos ser próximos dos outros. Precisamos da graça de Deus. Mas é necessário também comprometer a nossa liberdade, construindo, edificando seriamente a unidade, para que o mundo creia. E aí as pessoas vão ficar impressionadas, não tanto com o nosso palavrório, com os nossos discursos, mas com o fato de nós sermos unidos. E aqui ninguém resiste. Quando você vê uma comunidade de pessoas que se amam, você pode discutir ideias, mas a vida não. E essa vida passa, transforma, converte as pessoas. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL